A vítima, uma aposentada de 75 anos, que pediu para não ser identificada, foi abordada quando chegava em casa de táxi no centro de Teresina. Eram 11h30 da manhã. Segundo ela, um homem bem vestido se identificou como advogado Guedes e pediu ajuda para outro homem de aparência mais simples, que afirmava ter um bilhete premiado. Quando eu disse ir do táxi, já tinha aquela pessoa mal vestido, com o papelzinho na mão, pedindo ajuda. Minha senhora, eu estou com esse papelzinho aqui, querendo um endereço, que a senhora me dê um endereço, e ficou nisso. Não concluiu. Quando nós estávamos nessa conversa dele não dizer nada, o cara se aproximou, que é o advogado. Bem vestido, jovem. Aí ele disse, o que é que a senhora está precisando? Não, eu também vou ajudar, eu também vou ajudar. E então foi quando ele, foi quando ele disse, nós vamos precisar. Aí fez uma ligação, como se fosse para a Caixa Econômica, ligou para a Caixa Econômica, confirmando o número, eram cinco números aqui na quina. Não qualquer pessoa vem receber, porque ele está sem documento, um rapaz do interior. Não, o senhor vem, pode vir, que o senhor recebe aqui o dinheiro com a pessoa idônea, ele recebe o dinheiro. Ele nunca estava dizendo isso, ele disse, olha, a senhora vai comigo para ajudar, que eu lhe dou 20 mil reais. Dou 20 mil reais para os rapazes que estão me ajudando e dou 20 mil reais para os senhores. A idosa permaneceu mais de duas horas em poder dos bandidos e, seguindo a orientação deles, efetuou os saques em quatro agências diferentes. O golpe só começou a ser frustrado quando o gerente de uma das agências bancárias, ao reconhecer a cliente e perceber que ela aparentava nervosismo, resolveu ir até o caixa para saber o valor que ela havia sacado. Ele desconfiou e achou melhor ligar para a família. Além disso, a própria vítima, aproveitando o momento de distração dos bandidos, usou o telefone celular para ligar para a irmã e contar o que estava acontecendo. Eles levaram a vítima a sacar cerca de 19 mil reais em dinheiro e a emitir dois cheques no valor de 5 mil reais cada. O grupamento Rony e o serviço reservado do primeiro batalhão foram acionados e, por volta das duas e meia da tarde, prenderam Roberto Alves Pinheiro, de 44 anos. Com a identidade de Manaus, no Amazonas, ele seria o falso homem a ser ajudado. Roberto estava com a vítima neste carro com placas de Fortaleza e confirmou a participação no golpe. Com Roberto, a polícia recuperou 15 mil reais em dinheiro. Com informações dele também e apoio da Polícia Militar do Maranhão, os policiais de Teresina foram até o hotel, onde a quadrilha havia se hospedado em Timon na tentativa de prender outros três integrantes. Mas eles já haviam fechado a conta e deixado o local. Seriam paraenses e maranhenses, que, segundo a polícia, podem já ter agido antes em Teresina. Essa quadrilha, ela já vem aplicando a golpe aqui em Teresina já desde o ano passado. Em dezembro, nós detectamos esse mesmo golpe, desse mesmo modo desoperante, ali nas proximidades de um shopping aqui da cidade. Então, há necessidade de a gente ficar de olho, a polícia vai intensificar as ações.